Meu nome é Elaine, eu tenho 37 anos e eu tive uma infância feliz com os meus pais e num certo momento da minha vida, nós fomos morar no estado da Bahia. Eu me formei, eu fiz o curso de magistério e fiz um curso de formação geral também, trabalhava, era uma pessoa ativa, eu era uma jovem ativa e comecei, quando eu me formei, aos 19 anos, eu comecei a atuar no magistério, eu comecei a dar aula, até que aos 23 anos eu me envolvi com uma pessoa que já vinha de um outro relacionamento, ele já tinha sido casado, estava separado dessa ex-mulher e eu me envolvi com ele, mesmo sabendo que ele tinha uma ex-mulher e ele tinha dois filhos com ela. E eu virei a minha cabeça, me apaixonei por esse homem e achei que ele era o amor da minha vida. Me entreguei para ele de todas as formas, eu achei que eu ia ser feliz com ele e até que a gente decidiu morar junto. Nós fomos morar juntos, foram seis meses de felicidade e eu achei que era felicidade. Tudo era bonito, tudo café na cama, declarações de amor, éramos considerados um casal perfeito, um casal invejável. Os problemas começaram, a insegurança chegou e de uma hora para outra o meu comportamento também mudou. Foi uma coisa estranha, porque eu era uma pessoa ativa, que trabalhava, que era feliz. E de repente eu me senti, eu comecei a perder o interesse de sair, de conversar com as pessoas, comecei a ter raiva de ver pessoas. E essa perturbação começou a sair da noite e vir para mim durante o dia. Eu não conseguia fazer as minhas tarefas do dia a dia, sair do serviço, eu atuava como professora e a escola ficava do lado da minha casa e eu simplesmente abandonei o serviço. Perdi a vontade de trabalhar, de conviver com as pessoas. E fui entrando num estágio de depressão, de tristeza, de insegurança. Isso foi acabando com o relacionamento. E numa noite, o ápice de tudo, o fim do relacionamento foi quando eu peguei um pedaço de pau, segundo ele, porque eu não lembro. Ele disse que eu peguei um pedaço de pau com um prego na ponta e saí correndo atrás dele e quebrei tudo. Realmente eu quebrei tudo, porque no outro dia eu vi que não tinha restado nada. Eu quebrei fogão, todos os móveis da casa, as panelas, tudo o que tinha. E fui para a casa da minha mãe. A minha situação piorou. A sensação de desassossego, eu não conseguia dormir, eu queria sair correndo, eu queria andar sozinha, eu queria ir embora, eu queria sumir. Socialmente eu me sentia humilhada diante das pessoas. Tudo tinha acabado, aquele sonho que eu construí, que eu era um casal perfeito, tinha acabado. Eu estava desempregada, meus pais se separando. Eu me sentia, eu emagreci muito. Eu me olhava no espelho, eu parecia uma caveira. Eu me enxergava como uma caveira. Horrível. A depressão na minha vida era um vazio. Um vazio sem explicação. Era horrível você acordar e você ver um dia de sol, um dia bonito. E ele não tinha cor. Eu enxergava tudo cinza, tudo sem graça. Parecia que as pessoas estavam em câmera lenta. Então, eu ouvia lá no fundo, vinha esse pensamento, uma voz soprava. É melhor você morrer porque você vai descansar de todo esse sofrimento. Acaba com a sua vida. E eu tentei. Eu tentei cortar os pulsos. Eu tomei água sanitária. E eu ouvi, ao mesmo tempo que eu ouvi uma voz falando, acaba com a sua vida. Tinha uma voz que falava, não faz isso, porque eu não vou poder te ajudar. E, de repente, no último momento, numa outra tentativa na qual eu já tinha comprado um veneno e eu ia me jogar dentro de um poço que tinha, eu já estava preparada, e ver um pensamento. E se Deus existir? Porque eu nunca conheci Ele verdadeiramente. Eu cheguei aí em vários lugares, eu fui procurar um padre, eu conversei com ele, eu fui em várias igrejas visitar, mas sempre que eu saía, a sensação voltava. Então, eu achava que tudo aquilo era mentira. Então, eu continuava, eu perguntava, mas será que Deus existe? Onde eu vou achar? A minha pergunta era essa. Porque eu já fui nessas igrejas. Não está. Eu já tinha até visitado um centro de macumba, já tinha tomado uns banhos, feito umas simpatias para passar a depressão, e também não adiantou. Eu conheci a Universal através de uma prima que falou de Deus, de Jesus para mim, falou forte de salvação, e eu tenho certeza que no momento que eu ia tentar tirar a minha vida, essa voz já era Deus. E lembrei de uma obreira que me deu um jornal. Na hora. Eu lembro que na hora, eu lembrei daquela obreira com o jornal, me evangelizando, e eu dei um tapa no jornal, 15 dias antes. Eu falei, eu não quero. Isso é mentira, eu não quero esse jornal. E deixei o jornal lá. Eu achava que era tudo mentira. Pelo que as pessoas já tinham me falado, que era ladrão, mentirosos, que faziam lavagem cerebral nas pessoas. E eu pensei, eu não preciso de mais um engano na minha vida. Eu já vivo enganada. Quinze dias depois, a porta que eu rejeitei, que eu não queria entrar por aquela porta, na verdade, eu achei que não, que era mentira, que não valeria a pena. Quinze dias depois, foi a porta que me acolheu. Numa quinta-feira, à noite, eu decidi ir até aquela igreja, aquele lugar. Se for mentira, eu vou me matar quando eu chegar. mas se o Senhor existir, eu falei para Deus, eu olhei para o céu em casa e eu falei, se o Senhor existir, se o Senhor estiver lá, eu vou ficar lá a minha vida toda. E eu fui até lá, me arrastando, sozinha. E cheguei, dobrei os meus joelhos, não falei com ninguém, porque não tinha começado ainda a reunião. Eu lembro que eu fui direto no altar e dobrei os meus joelhos e falei com Deus, chorando. Eu falei para ele que, eu falei, meu Deus, se o Senhor existir e se o Senhor estiver aqui nesse lugar e tirar essa dor que eu estou sentindo no peito, era uma dor sufocante, sumiu instantaneamente. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta e eu olhei para minha mãe e eu olhei para minha irmã, que eu queria, eu tinha vontade de matá-las, eu tinha uma vontade íntima de matá-las. E eu falei, eu não quero matar minha mãe, eu amo a minha mãe, eu amo a minha irmã. Essa noite eu dormi. Eu não estava dormindo há mais de cinco meses, porque eu ficava com vários pensamentos suicidas, assassinos, de matar, de morrer. Eu dormi até no sofá, eu deitei e dormi. E eu lembro que eu acordei no dia seguinte e eu fui fazer uma bela de uma faxina na casa, que eu falei, eu vou limpar essa casa, eu vou tirar toda essa tristeza, todo esse lixo. Deus agora vai entrar nesse lugar. E aquilo significou para mim toda a imundície que eu estava vivendo, toda a sujeira, a podridão, de pecado, de erros, de maldade, de tudo que eu tinha cometido até ali. Foi simbolicamente falando, foi aquele lixo saindo de dentro da minha casa. E era sexta-feira, à noite, eu voltei. Eu não vou mais parar de ir, eu vou ficar lá, Deus está lá. Eu já tinha uma certeza, porque a dor sumiu. Tudo aquilo que eu havia conquistado de bom, de maravilhoso, para que fosse permanente, para que eu tivesse forças, era necessário que eu tivesse o Espírito Santo, para que Ele me mostrasse, para que Ele me desse forças para seguir em frente. Então, eu entendi que eu queria mais. eu não queria só estar bem, momentaneamente, mas eu queria para sempre. Eu lembro que foi um domingo pela manhã. Eu levantei, eu tomei banho, e eu me preparei para esse momento. Eu tinha, na minha consciência, que eu não poderia entrar da presença de Deus de qualquer maneira. E eu saí naquela manhã, porque eu já vinha buscando, eu já vinha me preparando, espiritualmente falando. Então, naquela manhã, eu já estava pronta. Hoje vai ser o dia. Então, eu saí com esse objetivo. Eu fui para a reunião com esse objetivo. Simplesmente, eu me entreguei. Eu coloquei todo o meu amor, toda a minha verdade, a minha sinceridade, ali naquela busca. Eu não quero voltar para aquela vida que eu tinha. Eu não quero voltar a ser o que eu era. e eu estou fazendo tudo, tudo o que eu posso. Eu não sei se eu mereço. Eu lembro que eu falei isso. Eu não sei se eu mereço, mas eu preciso, eu preciso. Eu falei muito que eu precisava e que eu queria muito ter o Espírito Santo verdadeiramente. É uma alegria inexplicável. Não é uma alegria de alguém te dar um presente, de alguém te dar algo material. Depois do Espírito Santo, quando você recebe, aquele momento que você recebe, você abre os olhos de outra maneira. Você tem um amor tão grande pelas pessoas. Eu queria sair abraçando todo mundo, eu queria contar para todo mundo. Deus, Ele deu muito mais do que eu achei que eu poderia ter. Hoje eu sou casada, tenho dois filhos saudáveis, adoráveis, duas crianças alegres. Aquela situação financeira também que quando eu cheguei na igreja também, Deus restaurou muito mais do que eu tinha. Hoje eu trabalho por conta, tenho a minha casa, de tudo que eu conquistei, de tudo que eu tenho, a coisa mais importante que eu tenho é o Espírito Santo. A maior conquista da minha vida e a mais importante é Ele. é o Espírito Santo. A maior conquista é o Espírito Santo. é o Espírito Santo. O que é isso?